Olá, muito boa tarde, meio dia em ponto, Bahia Noé está começando e você é meu convidado, seja muito bem-vindo, daqui a pouco você vai ver uma jovem presa suspeita por envolvimento no tráfico de drogas na delegacia, ficou nervosa com a presença de nossa equipe. Olha só o que a polícia encontrou com ela. Mais de um quilo de maconha. Na sua mão, na minha mão mesmo não. A polícia encontrou na sua, a informação que eu tenho foi na sua. A informação foi na sua. Tá nervosa? Tá nervosa? Não, eu tô lhe perguntando, eu diria que você tem que se defender. Encontrou na sua casa? Não, se fosse na minha eu tava preso, encontrou na sua. Encontrou com você, né? Ele enredou o seu. Olha toda braba aqui, observe aqui, mostra aqui, Fabio, tatuagem, inclusive em cima de uma queimadura, nós mostramos aqui. E ela tá tentando tumultuar aqui na primeira delegacia. Rapaz, sabe que ela é acusada de queimar oito pessoas com ácido dentro de um salão de beleza, você vai ouvir daqui a pouco. Será que essa queimadura dessa agressão? Daqui a pouco você vai saber. Lembrando que hoje tem valor premiado valendo até 1.200 reais pra você. Ligue agora 01571 9965 3011. Você de Salvador, você do interior do estado, pode ligar pra mim 01571 9965 3011. Quanto mais você ligar, mais chance você tem de ganhar. Ouça a gravação até o fim, viu? Ouça até o fim. Ligue pra mim que no final do programa eu vou te dar 1.200 reais, tá certo? Meio dia e um, olha, susto em um hotel da Orla de Salvador. Assaltado na manhã, no início da manhã de hoje. Olha só as imagens das câmeras de segurança. Não foi a primeira vez que esse estabelecimento, que fica ali em Patamares, recebeu a visitinha dos criminosos. Câmeras de segurança registraram tudo. Você vai ver a matéria completa sobre esse caso aqui no Bahia, no ar. Eu vou pra um rápido intervalo, mas continue comigo, não sai daí não, viu? No próximo bloco, você vai ver que quatro homens foram presos por policiais de Feira de Santana, suspeitos de assaltar uma joalheria e achando já fluido. Você vai ver a quantidade de joias que eles levaram e, olha, tiveram que devolver. Daqui a pouco, depois do intervalo, não sai daí. Hoje, tem grana dobrada pra você no Bahia, no ar. Tá esperando o quê? Ligue agora 0157199 653011. Tchau, tchau.